No supermercado Bom Vizinho, o na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. No supermercado Bom Vizinho, o 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 atual aqui de Três Lagoas, onde também é o dia da adoção e claro, tem o COF, bora TVC agora. Bom dia Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, nas ocorrências das últimas 24 horas nós vamos falar de um homem que foi preso 23 anos por tráfico de drogas e também por posse ilegal de armas, já já eu conto todos os detalhes. Olá Israel, olá a todos que acompanham a TVC agora, daqui a pouco eu trago uma reportagem a respeito de construção de novos monumentos, inclusive uma cascata aqui em Três Lagoas, é já já. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC agora, o programa da família Três Lagoense, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM, bom dia Mari Verdam. Bom dia Israel Espinola, tudo bem? Tudo jóia. Olha, ao vivo também nas nossas redes sociais. Boa. Facebook.com.br Cultura TVC, facebook.com.br JP News MS. Hoje tamo que tamo. Não, quinta-feira hoje é o seu dia preferido. 220 volts. Hoje é. É o seu dia preferido da semana. Hoje é. Explicarei pra você depois. Sim. Sim. Enfim, Mari Verdam, nas redes sociais. Curta. Você tá cobrando das pessoas o curtir, o comentar? Você tá cobrando? Peraí, eu batei palma. Não, só pode. Só pode. A Mari Verdam tá te cobrando uma taxa. O imposto pra você curtir o imposto, porque tem pessoas que gostam de pagar impostos. De repente a Mari Verdam tá te cobrando aí. Porque é de graça. É na faixa. É no 0800. E olha, a gente tá aqui muito falando do Facebook, mas também tem nossas redes sociais do Instagram. Você pode ir lá curtir a gente. E também comentar nos posts que tem lá. De graça. No 0800. Na faixa. Concorrer a prêmios. Gratuitamente. Saber das promoções. Você gosta de promoção? Se eu gosto, meu amigo. Eu estava conversando. Eu amo. Eu estava conversando com a Ellen, do Mundo das Tintas. Disse a ela, se me ligam. Você acaba de ganhar R$2,50. Não desliga o telefone que eu tô chegando e vamos conversar. Exato. Não, vamos falando aqui mesmo. Adoro. É ganhado. Adoro. Você entendeu? Mas tem gente que não gosta. Mas tem gente que, né? A gente fala, ó. Me complica. Olha o cofre mesmo. A gente fala, hoje R$300, certo? A gente fala, o último final, a dica é o 69. Você só tem que acertar dois. Nem assim participa. Entendeu? Olha aí a ação da Pequim, que é desde janeiro de 2023. Ai, você tinha que lembrar. Nós já estamos em maio. Claro, muitas pessoas passaram por aqui, mas também tem pessoas que nem participou. Aí chega lá na casa da dona Maria, na vizinha, e fala, ah, eu não participo não. Sou tão azarado. Não ganho nada mesmo. Não ganho nada, mas não participa. Pois é. Aí também no milagre difícil. E falando em vizinha, nós temos também a promoção. A campanha Meu Bom Vizinho. Meu Bom Vizinho é você, o seu vizinho, que pode ganhar também uma cesta básica lá do supermercado do Bom Vizinho. Mas também, ó, 0800 na faixa. Não paga nada. É um minutinho ali no nosso 3509-7500, que é o nosso WhatsApp. E aí quando fica sabendo que a outra pessoa ganhou, começa, nossa, você viu? Uhum. Deutrão ganhou. Você viu? Se a espinola ganhou. Ganhou. Mas também, né? É chuchu. É. É mutreta. É verdade. Mas eu não tô te falando. Eu não tô te falando. Ô, chuchu. Aqui, ó. 3509-7500. 3509. Manda um atisado. Deixa de ser mão de vaca. Manda mensagem. Tá? Só manda mensagem. A Rosa vai conversando contigo aí e você vai sabendo de tudo. Como faz pra participar do cofre. Como faz pra ganhar a cesta do meu bom vizinho. Tem pro... Ó, tem pro... Tem campanha nova também. Exatamente. Tem pro... Boleto. Boleto é o nome da semana que vem que nós vamos falar. Não, eu não ia contar, não. Calma, calma. Você já viu nas redes... Você já curtiu o meu videozinho das redes sociais? Eu vi. Você não curte, né? Eu vi. Não curte, tá, gente? Eu curto, sim. Coloquei like, coloquei estrela, coloquei emoji. É... Ixi, Mari. Compartilhei. E você? Já foi lá no Instagram da cultura? Vai lá, tem um videozinho, um spoiler da nossa próxima promoção. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Mari Verdão, o que eu quero saber de você é sobre o tempo. Porque hoje estou comemorando aí já um ano que eu estou gripado. Êêêêê! Da renite alérgica, tacada, nesse tempo seco, poerento e o infeliz me tacando fogo no terreno baldinho. Não adianta falar, Israel. Opa, segura aqui. Essa é a falsa questão. A minha renite agradece você que tacou fogo no terreno baldinho. Ô, beleza, hein? Que maravilha. Pra dormir. Aquela fumaça, olha que odor gostoso de fumaça, de mato, de papel higiênico queimado. Mato, tudo, lixo que ainda coloca, né? Será que existe aqueles ventiladores gigantescos que a gente pudesse colocar no fogo pra assoprar a fumaça pra casa desse cidadão que tacou fogo? Podia existir, né? Não, mas você sabe o que é engraçado? Ah, pelo amor de Deus. A fumaça está em todo lugar, prejudica até mesmo a pessoa que tacou fogo. Olha aí. Mas não tem a noção, não tem, não existe a noção. Olha a voz como está a situação. Não, não fala. Daqui a pouco você... Tem chuva? Chuva? Semana que vem, olhe lá. E olhe lá. E olhe lá, como disse a avó lá em Barbacena. Coitadinha da minha vozinha, que Deus o tenha. Enfim, TVC agora, por favor, devolva aqui o do tio. Ah, achei que você já ia me chamar pra... Senão a criança vai deixar cair, que a criança dá nada pra quebrar as coisas. Diretor, quem que derrubou ontem e virou cinco controles? Você pai, você mãe, tem que estar sempre atento com as crianças. E daqui a pouco a gente vai falar de alguns pais que deveriam dar o exemplo. E as crianças mais velhas, as que dão mais trabalho, viu? Daqui a pouco, Mário Verdão, eu vou falar de alguns pais que deveriam dar o bom exemplo e fazem totalmente ao contrário. Ah, mas isso é o que... Pelo amor de Deus, gente. Isso é o que não falta. Que vergonha que isso dá. Hoje, 25 de maio, é dia nacional da adoção. Olha... Tem uma matéria especial aí pra você, mulher, marido, esposo. Enfim, vale a pena falar um pouco mais sobre esse assunto, porque existem crianças esperando ter a oportunidade de ter uma família. Um lar, né? Israel, é verdade. Que bacana. Mário Verdão já falou do tempo. Sim. Continua seco? Continua seco. Previsão de chuva tem, mas é só pra outra semana, talvez. O que tem também é frio nesse final de semana, viu? E daqui a pouco tem pulseira de prata ou hoje não tem? Pois é, Mari Verda, no Pulseira de Prata nós vamos falar de uma briga generalizada que aconteceu ontem à tarde em uma escola estadual aqui de Três Lagoas. Olha... Aí chamou o pai. Hum. Em vez de dar o exemplo. Só piorou. Meu Deus. Só piorou. E olha só, Israel, não para por aí, viu? Porque postos de combustíveis reduzem o preço do litro após a determinação. Graças a Deus, uma boa notícia. Mari Verdão, hoje tem prêmios? Tem. Temos muitos prêmios. Muitos? Muitos. Temos 300 reais no cofre. Oba! 300 reais no cofre. Lembrando... Não falei 100, não falei 200, ela falou 300. Exatamente, 300 reais. Dia dos Namorados está chegando, viu? Para você que está no rádio ouvindo pela Cultura FM, os dois últimos dígitos é o 6 e o 9. Então você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp ou participar pelo Facebook colocando aí os quatro dígitos. Lembrando que os dois últimos é o 6 e o 9. Olha, e além de tudo isso, também tem uma informação muito bacana para você. Sábado, a Honda Moto3 vai realizar um curso de pilotagem defensiva lá no estacionamento do shop. Estarei lá. São exatamente 20 vagas. Estarei lá. É gratuito. Estarei lá com a minha motoca, ó. Pera, como? Motoca. Não, 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 não. Essa não. Eu não faço isso. A minha motoca é bem de boazinha. Bem plena. Lambretinha. Entendi. Você também pode participar, é gratuito, você só precisa ter uma motocicleta e você se inscreve no nosso WhatsApp, 3509-7500. Muito bem. Pode mandar a palavra moto, que você já faz o seu cadastro, já está participando. E olha, dessas 20 vagas, uma pessoa sortuda vai levar um capacete novinho para casa. Já pensou. Então, olha aí. E é aquele capacete bonitão, não é esses capacetinhos assim, não. Topíssimo. Além de você aprender tudo, né, sobre pilotagem defensiva, também pode levar um capacete para casa. Vamos que vamos. Estou pronta. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Esse é o Agnaldo, ele é mototaxista. Todo dia, ele roda mais de 150 quilômetros por 12 horas pela cidade inteira. Todo cuidado é pouco. E é por isso que ele escolhe sempre a segurança. Não é, Agnaldo? Por mim e por todos. No trânsito, escolha a vida. Maio Amarelo. Com iniciativa Detran MS. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A lojas de E cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com cara nova, aguardem. Isso mesmo pessoal, só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Ei, chegou a hora de pagar a última parcela do seu IPVA. Pare, atenção, tá na sua mão. Regularizar e ajudar o MS a avançar. No dia 31 deste mês, vence a quinta parcela. É pra quitar de vez, não deixe atrasar. Anote aí só pra lembrar. Pague em dia seu IPVA. E ajude o MS a avançar. Agora tá na hora, TBC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TBC agora. Três Lagoas mínima de 17 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas desta quinta-feira aqui pra nossa cidade, viu? Já vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo? Olha só, gente, imagens aqui, né, lá do centro de Três Lagoas. Olha aí, céu ensolarado, né, céu aberto, não tem nuvens. E calor durante a tarde, manhã geladinha, né? Olha aí, estacionamento da nossa feira central aqui de Três Lagoas. Bem movimentado, né, aí com essas imagens que o Max fez aí pra gente. E esse é o tempo aqui em Três Lagoas. Não venta, né, como o de costume. É uma manhã mais gelada. À tarde nós temos máxima de 30 graus. E essa foi a temperatura, né, gente, da semana toda. Condições ensolaradas por todo o dia, então, Três Lagoas, né, não é uma cidade que venta muito. Hoje um ventinho aí de 27 km por hora. E o tempo fica assim até amanhã. Porque no final de semana, gente, tem um friozinho chegando pra nós, Três Lagoenses. Vamos conferir, então, as temperaturas para amanhã. No sexto, olha aí, Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 30. Brasilândia, mínima de 16, máxima de 30 graus. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Tempo seco, viu, gente? Ensolarado, mais seco aqui na região da Costa Leste. Vamos saber, então, a parecida do tabuado. Como que está por lá, mínima de 17, máxima de 30. Paranaíba, mínima por lá de 16 e a máxima de 30 também. Inocência, igualzinho a parecida do tabuado. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. É isso aí. Eu estava aqui falando, né, da saúde dele, né, essa mudança de clima, de temperatura. Então, é sempre bom ficar atento, se hidratar. Hidratar, porque, olha, chuva, como eu falei pra vocês, é só na semana que vem. Zé Espíndola. Pois é, Mari. Metade de Três Lagoas está com a rinite atacada e a outra gripada. Vale ressaltar que durante a noite é importante, né, ligar o umidificador. Ah, mas eu não tenho umidificador. Coloca um balde com água, uma toalha molhada, pra melhorar aí a umidade relativa do ar, porque realmente está seco e isso ajuda e muito a sua saúde. E vamos aguardar essa frente fria, né? Está sendo prevista aí pelas centrais de meteorologia, né? As estações meteorológicas estão já colocando essa frente fria que avança do sul do Brasil, trazendo chuva e depois que essa chuva passar, as temperaturas vão, ó, despencar. Vamos aguardar. Gente, hoje é 25 de maio, dia nacional da adoção. Um assunto pouco debatido entre os brasileiros, mas é importante saber que a adoção é um ato de amor ao aceitar uma criança, um adolescente, em sua família. E nesta quinta-feira, 25 de maio, é comemorado o dia nacional da adoção. Muitas crianças em Três Lagoas estão na fila aguardando por uma família. Vamos saber mais sobre este ato de amor na reportagem. Crianças e adolescentes que não tiveram a oportunidade de crescer junto da família. Neste 25 de maio, é celebrado o dia nacional da adoção. Um ato de amor ao aceitar uma criança ou adolescente na família. Mas o ato de adotar ainda é um tabu entre as famílias. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, apenas 61% dos brasileiros cogitam adotar uma criança. Os candidatos a adotantes fazem exigências e demonstram preferências na cor, na idade e no sexo da criança. Como explica Mauro Henrique Soares, secretário do Graata, que é um grupo de apoio à adoção. Em Três Lagoas, o grupo de apoio à adoção Ato de Amor, o Graata, realiza reuniões com as famílias interessadas em adotar justamente para desmistificar, orientar e prestar apoio aos interessados. A família que adota, além de realizar uma ação de amor, está assumindo um compromisso legal no qual ela se responsabiliza em dar tudo o que uma criança ou um adolescente necessita. Mauro Henrique, que faz parte do Graata, nos relatou que atualmente em Três Lagoas, 16 crianças aguardam na fila uma família. O secretário do Graata explica como é esse processo de adoção. O que ela não entende muito é qual o perfil das crianças que estão no abrigo. Então, como não tem compatibilidade, nós estamos propondo no grupo de adoção uma reflexão sobre esse perfil, sobre o que é ser pai, sobre o que é escolher um perfil, sobre o que é ter um perfil mais aberto. E a gente tem um filho que a gente almeja, mas você tem que pensar nesse filho que é a realidade, que é o que vai chegar na nossa família. Então, a incompatibilidade está justamente nesse perfil que é muito fechado. Isso tem a ver com a conjuntura do Brasil, uma conjuntura ainda machista, que se prefere meninas, porque meninas, elas dão menos trabalho. Quem é pai sabe que isso não é uma verdade. A cultura da adoção, historicamente, você não revelava quem era o seu filho adotivo. E os pais que adotavam eram majoritariamente brancos, por uma questão de nível social. Então, se adotavam muito crianças brancas. Olha, para adotar uma criança, tem uma série de ações que têm que ser feitas, ações administrativas, que parecem um pouco burocráticas, mas tem caminhos que podem facilitar. Então, o primeiro dele é procurar o Fórum aqui de Tras Lagoas. A equipe técnica do Fórum de Tras Lagoas vai estar presente para mostrar qual é a listagem de documentação que tem que ser juntada para dar entrada nesse processo de adoção. Após procurar o Fórum, o Fórum vai já indicar o nosso grupo, que é o Grupo de Apoio à Adoção, o Graata, que está presente lá no Tribunal do Júri do Fórum de Tras Lagoas, todas as terças-feiras, as primeiras terças-feiras de cada mês. A gente organiza reuniões reflexivas. Para adotar esse casal, ou essa família, ou esse interessado, ele precisa, além da documentação, participar de, no mínimo, três reuniões reflexivas do Grupo Graata. Isso é instituído por lei aqui no município, na comarca, e por isso ele tem que participar das três adoções, das três reuniões. Depois ainda tem um curso preparatório, feito em cinco módulos. Nós vamos também dar três desses cinco módulos, o Grupo Graata, e o Tribunal, a equipe técnica lá do Fórum vai dar mais os dois outros módulos. E a partir daí, tem o processo psicossocial, que também é com a equipe técnica do Fórum, que vai te habilitar para entrar na fila de adoção. Então, a partir do momento que você está habilitado para a fila de adoção, é só aguardar a criança que tem um perfil compatível com o perfil que esse pretendente escolheu no processo adotivo. Cirlei Leão dos Santos Favaro é analista financeiro, casada há seis anos, e ela nos conta que desde a infância tinha o desejo de adotar uma criança. Por problemas de saúde, o filho biológico não pôde vir, mas fez todo o processo e agora aguarda para receber o filho ou a filha adotiva. É questão do perfil, nosso perfil bem aberto, menino ou menina, ou um casal de irmãos, e não definimos cor, só essa questão da idade mesmo. Então, nosso perfil é bem aberto, nós estamos aí na ansiedade. Não digo que teve nenhuma fase ruim assim. Depois que a gente conheceu as reuniões presenciais, a gente achou bem melhor do que quando era online, muito melhor. E a ansiedade é boa, né? Esse pré-natal que a gente vem fazendo, essa gestação aí sem uma data certa do parto é muito bom. Nesse período a gente tem adaptado a nossa casa, preparado algumas coisas. Vale ressaltar que os filhos adotivos terão os mesmos direitos que qualquer filho biológico. Possui qualquer preconceito contra eles, é proibido. Quem adota cumpre um papel fundamental, pois garante o direito de uma família e de um ambiente saudável e amoroso para uma pessoa que teve essas condições negadas. A Serlei explica que é preciso muito amor e paciência no processo de adaptação. Nós sabemos que para manter esse vínculo, né? Para fortalecer com carinho, atenção, respeito à história, né? Respeito ao tempo que essa criança vai ter para que se sinta pertencente à nossa família, ao nosso lar, ao seu quarto. Porque imagina hoje você na idade que tem. Eu, Serlei, 36 anos, me mandam lá para o Japão para conviver com outra família, numa casa, uma cultura, uma comida, tudo diferente do que eu vivi. Então seria bem difícil a adaptação. Imagina para uma criança que já vem de traumas, vem às vezes de um lar bem complicado. Então nós temos que respeitar a história, respeitar as marcas e aos poucos ir tratando essas feridas até que ela confie, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta amada. Para que confie, que entenda que nós vamos ser os pais, vamos ser a nova família, que aquela casa, ele foi amado, ou ela, né? Ele ou ela foi amado, foi esperado. No Brasil, a justiça determina alguns requisitos para adoção. Entre elas, ter idade mínima de 18 anos, diferença de idade de 16 anos entre o adotante e o adotado, documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento e participar do curso de preparação psicossocial e jurídica. Em Três Lagoas, a pessoa deve participar das reuniões do Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor, como explica o primeiro secretário, Mauro Henrique. Aqui em Três Lagoas, está instituído por lei que você precisa passar pelo grupo de adoção. Você precisa frequentar, no mínimo, três reuniões, porque essas reuniões é justamente um estudo. E hoje em dia, para ser pai, independente se a sua via é biológica, se a sua via é a adoção, para ser pai e mãe é preciso estudar, é preciso entender a criança que vai chegar, é preciso se entender enquanto pai, enquanto mãe, é preciso também entender quais são os processos do pós-adoção. Um dos grandes problemas da adoção no Brasil é o pós-adoção, porque em alguns momentos não existe compatibilidade entre a família que adotou e a criança que chegou por falta de apoio, por falta de uma rede familiar maior, por falta de apoio do poder público e por falta de estudo dessa família. E vai acontecer o que a gente mais teme na adoção, que é a devolução. A devolução ainda é uma discussão no processo de adoção no Brasil. Nós temos vários casos de crianças que foram para famílias adotivas, depois foram devolvidas e isso é mais um trauma que essa criança vai carregar e prejudicar um futuro processo adotivo. É um ato de amor, por isso tem que ser conversado, discutido, debatido, para que as famílias que podem, né, muitas vezes o casal não consegue ter um filho biológico, dá aí uma oportunidade de poder ter aí uma criança. E, ó, nada de preconceito, aquelas crendices que, ah, porque esquece isso aí, coisa do passado, tá bom? Bom, vamos seguir aqui pelo TVC agora, dessa quinta-feira. Quem está chegando agora é a Mari Verdun, uma ótima dica de economia. Isso mesmo, Israel. Já estou aqui com a Ellen lá do Mundo das Tintas. E, Ellen, deixa eu... Olha, seja bem-vinda, bom dia primeiramente, né? Ellen, final de mês, o pessoal tem aquele... Falando em preconceito, tipo, ah, final de mês, o que tem de bom no final de mês, a ansiedade para virar o mês. Mas no Mundo das Tintas tem coisa boa, né? Sim. Fecha mês, mês de maio, no Mundo das Tintas, com muitas promoções. Olha. Prorrogação de promoção. Que você já veio falar, né, essa semana. Premiação, que amanhã, inclusive, nós temos sorteios aqui. Olha aí. Além de qualidade, preço baixo e muita, muita variedade para qualquer tipo de cliente que precisar repaginar, reformar ou estar começando a construir a sua casa. Olha aí, gente. Ellen, conta para a gente... Você lembra de... Eu sei que lá tem muitos itens, né, nesse fechamento. Você lembra de algum que você pode citar? Sim, claro. Nós estamos com a Luxcolor e Luxpiso. Luxcolor, 18 litros por R$ 3,59. Olha aí. Credito, pagamento, dinheiro, PIX, débito ou cartão para o vencimento. Assim como a Luxpiso por R$ 329,00, com a mesma forma de pagamento. Dinheiro, PIX, cartão de débito ou crédito para o vencimento. Lembrando que, além de Luxcolor, temos outras dezenas de variedades. Coral, Souvenir, Velotex. E, dentre outras, da forma que for mais adequado para cada cliente nosso. Que queira ir, né? Com certeza. Está aí terminando a construção, querendo pintar, mudar aquela parede de casa, gente. Olha, uma cor nova. Tem bastante cor lá, né? Tem, tem. Eu passei por lá, tem umas cores bem... Tem, tem bastante. Além do latex e das tintas piso, também temos a promoção das texturas e grafiato com 2 mil cores, Mari. Olha aí, gente. A pronta entrega a partir de R$ 79,00. Duas mil cores. Duas mil cores a pronta entrega para você chegar lá, olhar o leque, escolher e a gente fabricar e te entregar na sua casa prontinho para você aplicar na sua parede ou externo, no seu muro, da forma que você achar que vai ficar mais bacana. Adorei, né? Diversidade, bastante cor. Gente, duas mil cores é cor pra caramba. E, Ellen, eu acho que você tinha um recadinho pra dar, né? Tenho, sim. Na verdade, eu quero mandar um beijo pra dona Ironi. Olha a dona Ironi. Olha a dona Ironi e o Israel. Muito obrigada e amanhã eu vou mandar um beijo pra você. Beijo pra você, dona Ironi. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Ellen, muito obrigada. Lembrei. Dona Ida Mari. Ida Mari. Beijo pra vocês também. Muito obrigada pela audiência. Ellen, bom final de semana. Igualmente. E amanhã a gente se fala pra falar sobre o nosso sorteio de amanhã. Sorteio novamente tá rolando. O pessoal pode continuar participando. Tem até amanhã pra poder ser aí o sorteado de mais uma vez a premiação do Mundo das Tintas. Tá certo, então. Israel Espíndola, com você. Tá certo, Mari. Ellen, isso acontece nas melhores famílias, tá? O HD enche, Ellen. Aí acaba aí esquecendo. Dona Ironi. E a dona com o quê? Ida Mara. Ida Mara. Um beijo pra vocês, suas lindas. Obrigado pela audiência. Gente, a gente segue por aqui com o TVC agora desta quinta-feira. Vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, onde lá está o repórter Gerson Vassolfi. Inclusive, Gerson, eu quero aproveitar que o senhor tá aqui, dividindo tela comigo, pra corrigir o pessoal. Gerson Vassolfi. Antes de mais nada, a origem do Vassolfi, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. A origem é sírio, viu? Eu, por muito tempo aí, esqueci de te falar que pronunciava com som de V. Então é Vassolfi, apesar de ser com W aí. É Vassolfi que se fala origem síria. Chamados aí os brimos, né, meus brimos, do outro lado do país. É, hoje de manhã eu estava conversando com a Kelly, e ela perguntou, mas e a origem desse Vassolfi? Eu falei, Kelly, só pelo linguajar você sabe que é árabe, né? Sírio. E aí, em Campo Grande, a colônia é muito grande dos sírios, dos libaneses, né? A colônia árabe se faz muito presente. Principalmente ali na Avenida Calojas. Um grande abraço aos meus amigos sírios, libaneses, turcos, enfim. Não, ó, outra coisa, viu? Deixa eu aproveitar aqui. Momento cultural. Libanês é libanês. Turco é turco, tá? Não confunda. Chamar o libanês de turco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Correto, seu Gerson? Corretíssimo, muito bem dito. E sírio é sírio também. Então, cada um aí com suas diferenças, né, Isa? Vamos falar da décima Conferência Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, que está sendo realizada aí em Campo Grande. Está sendo realizada aí na central aí da Rubem Gil de Camilo, é isso mesmo? Isso, está acontecendo aqui no Centro de Convenções, arquiteto Rubem Gil de Camilo. Então, essa décima Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul. Essa conferência, ela tem o objetivo de discutir o nosso sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, e como está sendo feita essa gestão aqui em Mato Grosso do Sul. O que aconteceu? Cada município de Mato Grosso do Sul fez a sua conferência para discutir os temas que precisam ser levados para a gestão estadual. Então, de cada município, alguns delegados foram nomeados para virem representar os municípios aqui nessa conferência, então, estadual. Essa conferência, ela é feita aí a cada quatro anos e, dessa vez, está sendo feita aqui em Mato Grosso do Sul, sendo feita aqui em Campo Grande, onde os delegados trouxeram as pautas de cada cidade. O que cada município de Mato Grosso do Sul precisa do SUS, precisa melhorar nessa gestão de saúde pública, principalmente municípios como Corumbá também, onde a situação dos ribeirinhos é muito complicada, precisa de uma atenção maior da área da saúde. E esse evento, ele está acontecendo, essa conferência, ela está sendo realizada desde terça-feira. Hoje é o último dia. Na terça-feira teve abertura com a presença do governador Eduardo Riedel, aqui no centro de convenções. Na quarta-feira, ontem, teve apresentação cultural, teve diálogos em defesa do SUS, diversas mesas debatendo sobre esse assunto. E hoje também concluindo, então, com diversos diálogos aqui, viu? O encontro segue até hoje e estão sendo apresentadas aqui, nesse momento, práticas exitosas e mesas condutoras com a finalidade de discutir os eixos do Sistema Único de Saúde. Ao todo, 600 pessoas, 600 servidores de Mato Grosso do Sul estão aqui da área da saúde. São três públicos principais que estão sendo atendidos aqui nessa conferência. Usuários do SUS, então, tem pessoas aqui representando os usuários, tem pessoas representando os trabalhadores de saúde e pessoas representando a gestão estadual de todo o SUS aqui de Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento aqui estão sendo debatidos, cada município elegeu ali o seu delegado, cada delegado de município tem em torno de dois a três minutos para falar a sua proposta, eles se inscrevem, então eles usam o microfone, eles têm de dois a três minutos para falarem suas propostas e a gestão estadual acolhe, então, todas essas propostas, estão ali no palco acolhendo todas essas propostas e tudo isso vai ser levado para onde? Para o nacional. Será feita uma conferência também nacional, então a pauta dos municípios passa para o Estado, o município acolhe essas pautas e agora passa para a gestão do SUS nacional em todo o Brasil, Israel. Então, hoje finaliza essa conferência aqui, um assunto muito importante, né, que é a saúde pública do nosso Estado. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação, trazendo aí os destaques lá direto do Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, da 10ª Conferência da Saúde. Gente, ó, um aviso importante da Companhia de Água e Esgoto aqui de Três Lagoas, que informa a falta de água devido ao conserto da rede emergencial e com isso alguns bairros estão sendo afetados nesta quinta-feira. São eles, o Cinturão Verde, Bosque das Araras, o Jupiá e também Adjacências. A previsão de regularização do fornecimento de água é hoje às 13 horas. Sistema da Vila Pilotos Setores 12 e 13 também. Mari? Olha, gente, agora eu tenho um recado para você que é empreendedor. Chega mais aqui, olha só, tem oportunidade boa chegando, é a rodada de negócio multissetorial. Isso mesmo, vai acontecer aqui em Três Lagoas no dia 1º de junho. Nesse evento, você que tem empresa vai poder expandir aí o seu network e firmar também várias parcerias com grandes empresas e fornecedores. É isso mesmo, tá chegando a hora de fazer ótimos negócios. Anota aí, é no dia 1º de junho, às 8 da manhã, no Sebrae Regional Costa Leste, que fica ali no centro, gente, na rua Zuleide Pérez Tabocas, 826. E olha, para se inscrever é muito fácil. É só você ligar neste número aqui, 0800 570 0800. Anota aí que eu vou falar mais uma vez. 0800 570 0800. Gente, até o dia 26 de maio são as inscrições, viu? Não perca essa oportunidade de fechar grandes parcerias, né? Grandes negócios. É a rodada de negócio multissetorial. Uma realização no Sebrae MS. Muito bem, dona Mari Verdam. Mari Verdam, você que é garota do tempo, pede para chover imediatamente, que eu estou sofrendo com essa renite, viu? E essa combinação, tá Mari? De tempo seco, frio de manhã, calor à tarde, e o ar-condicionado. Ei, Jesus, haja saúde! Vamos falar de política. Representantes de partidos políticos já estão se articulando em entendimentos visando as eleições 2024. Na semana passada, as principais lideranças do PSDB e MDB de Mato Grosso do Sul se reuniram para discutir a possibilidade de aliança entre as agremiações. Em Três Lagoas, segundo o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o prefeito Ângelo Guerreiro, os partidos também devem caminhar juntos, seguindo a orientação do Diretório Estadual. Realmente, ano que vem, já é ano de eleições municipais, já se começam a se conversar o PSDB a nível estadual sobre a tutela, o comando do nosso ex-governador Reinaldo Zambuja. Nesta semana, já se iniciaram as conversações. Claramente que ainda não fomos convocados pelo partido, pelo presidente estadual. Com certeza, em breve, terá aí uma reunião com os demais presidentes a nível de municípios do PSDB para estar passando as diretrizes. Então, vamos aguardar para poder, assim, nós estarmos aí fazendo as conversações. Eu acho que a união é muito importante. Eu acho que, principalmente, há um todo entre partidos. Eu acho que a prioridade é a municipalidade. Tem alguns que, primeiramente, pensam no partido. Eu sempre tenho dito à frente que o meu maior partido é TL, é Três Lagoas. Claramente que nós temos que seguirmos uma sigla, né? Mas a prioridade maior são as municipalidades. E nós, assim, representarmos com afinco, com seriedade, né? Da forma que nós viemos trabalhando ao nosso município de Três Lagoas. E o PSDB tem essa diretriz. Fico feliz dessa unificação, dessa união. Por conta disso, eu acho que os municípios que estão caminhando no caminho certo, ele passa a dar continuidade nesse trabalho para a população. Alguns nomes já são cogitados para disputar a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro, entre eles, do presidente da Câmara, Cassiano Maia, do PSDB. O secretário estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha, do MDB, também teve o nome ventilado, entre outros. Para o prefeito Ângelo Guerreiro, mesmo com essa possível aliança entre o PSDB e o MDB, ele defende uma candidatura do seu partido. Claramente que eu posso dizer com muita propriedade que eu tenho que defender a sigla onde estou, PSDB. E o nosso vereador e presidente da Câmara Municipal é do PSDB. Então, é automático. Então, não adianta nós jogarmos confete, mesmo que a nível estadual estão fazendo essa composição, primeira mão que eu já tenho conhecimento, é para que realmente isso seja respeitado. Os municípios que estão caminhando bem junto ao PSDB, que têm os seus devidos pré-candidatos, automaticamente todos os dois partidos e outros, com certeza, também vão respeitar o PSDB. Então, isso para nós já é um símbolo muito importante. Não a nível de partido, mas sim a nível da municipalidade. Muito bem. Muito bem. Olha, vamos fazer um convite aqui para o pessoal. Um convite. Dois, né? Três. Três. O primeiro é você mandar a sua selfie, a sua nota de áudio, a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp aqui no 3509-7500. Estou aguardando aqui do ladinho, nos bastidores. Você devia falar com eles como você fala comigo. Estou te intimando, seu Israel. É agora! Não, porque eles são legais, entendeu? Eu só falo assim com quem não... E por isso que não manda. É. É por isso que não manda. Está vendo? Israel, quer que eu brigue com vocês, mas não brigo. Mas estamos aguardando a sua foto do seu almoço, você participar aqui com a gente. Beleza? O segundo... Foto de chuva. Alguém aí que está acompanhando a gente pelas lives, tem chuva aí na sua cidade? Meu Deus. Manda aqui. Meu nariz agradece. O nariz do Israel agradece, a Renit também, todo mundo agradece. O segundo convite, gente, e o Israel estávamos falando no começo do programa, que é o curso que a Honda... De pilotagem defensiva. Exatamente, a Honda Moto3 vai fazer lá no estacionamento do Shopping Tres Lagoas. Do Shopping. É gratuito, são apenas 20 vagas e para vocês participarem também é pelo nosso WhatsApp. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a palavra moto. Moto. E será às 9 horas da manhã do próximo sábado. As 20 pessoas, as 20 primeiras pessoas vão participar e dentro desse curso, uma pessoa vai levar um capacete zero. Topíssimo. Topíssimo lá da Honda Moto3. Além de você se qualificar, né? Ter esse curso aí de pilotagem defensiva, você ainda pode levar um capacete zerinho da Honda Moto3. Muito bem, garota. Você não está falando muito? O que aconteceu? Meu nariz não deixa, menina, com essa voz de fanho. Não, é porque esses dias você falou que eu estava falando bastante, agora eu estou sentindo falta de você falar. Não, assim, só senti falta mesmo. É lavação de roupa aqui ao vivo? Não, só isso. Amargurada? É, não, assim, era só para saber mesmo, mas está bom. Bem tipinho de mulher, né? Não, você queria... Olha, longe de mim, eu só perguntei só, mas está tudo bem, está tudo certo. É isso que eu tenho que aturar, você vê? Vamos ali tomar uma água. Vamos, mas antes de tomar uma água... Tira as crianças da sala! Põe as crianças na sala. Põe as crianças na sala, porque o assunto do pulseira de prata hoje envolve todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Quem? Pai, mãe, filho, filha, escola. Pode deixar as crianças aí. Vou tomar água e eu volto com pulseira de prata. É, depois desse grito a gente tem... DVC agora. Pessoal, eu quero dar uma dica para vocês. O segredo para fazer dar certo é fazer bem feito. E para ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda para esse ano. Cuidar de cada detalhe para garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do burro. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. Tchau. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A Loja Ciccobre, qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. É, senhoras e senhores, cada dia a situação fica mais feia. Fica mais pior. Cada dia a situação fica preta. Já dizia já o Tião Carreira e Pardim. Ai. A coisa tá feia. Ai. A coisa tá preta. Quem não... Calma. Quem não for filho de Deus. A menina tá numa emoção danada ali. Tá na unha do capeta. Aí depois o povo liga e fala assim, ah, você não tá rezando? Lógico que eu tô rezando. Todo dia. Quarta-feira, novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Defendei-me. Desse povo. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Siga meus bons. O SIG. Sessão de investigações gerais da Polícia Civil. O carro da caveira. O carro da caveira. Prendeu o homem de 23 anos. Menininho. O menino. O jovenzinho. O jovenzinho do crime. Olha que riso gostosinho. Meninzinho. Vai nessa. Não é bichinho de criar em casa, não. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma. De fogo. Munições. Munições. Ai. O bicho tava armado, rapaz. Quem conta pra gente é o Albert Silva. Pois é, Israel. Ontem, na manhã de ontem, a polícia prendeu em flagrante esse homem de 23 anos. 23 anos novo, viu? É, suspeito da prática de crime de tráfico de drogas. E também ele estava em posse irregular de arma de fogo, juntamente com várias munições. A polícia já estava investigando ele já há algum tempo, né? Ele que estava comercializando entorpecente em larga escala aqui entre as lagoas. Ele abastecia pequenos pontos de vendas de drogas, as chamadas biqueiras. Portanto, os agentes foram até a residência desse suspeito, né? Que estava, que morava ali na invasão do Guanabara, né? Lugar onde foi invadido ali por várias pessoas. Chamado invasão do Guanabara. Onde ele foi localizado rapidamente. Os agentes apreenderam aí diversos tabletes e pedaços de substâncias de maconha. Também em posse dele, tinha uma quantidade suficiente, Isael, para fazer várias paradinhas. As chamadas paradinhas, né? Foram apreendidos também aparelhos de telefone. Mil reais em dinheiro. E ainda foi encontrado uma arma de fogo calibre 22 com algumas munições. Ele foi conduzido à sede do setor de investigações gerais. O SIG aqui em Trasagoas. Onde foi autuado em flagrante de delito suspeito de tráfico de drogas. E também posse irregular de arma de fogo e munições. Portanto, ficando aí à disposição da justiça. E o que é bom é que várias biqueiras não vão ser mais abastecidas por esse homem de 23 anos. Que estava aí abastecendo vários pontos de drogas aqui em Trasagoas. Parabéns para a polícia que conseguiu prender esse homem de 23 anos, Isael. Que coisa! Ô, diretor! Consegue colocar para mim só aquela imagem? A foto que o SIG disponibilizou para a gente, o que foi apreendido? Só para você aí de casa, aí que de repente você está só almoçando, não botou atenção. Olha aí! Eita! Eita! Pega, filha! E dá o martelo, olha aí! Olha o martelo! A machadinha, dinha, dinha, dinha! Olha a paradinha, dinha, dinha! Vai! Vai brincar com um bicho desse aí! Olha o copo que ele foi! 23 anos! 23 anos! Mas não era bichinho de se criar em casa, não! Ele era da vida louca, Dom! Se liga! Se liga que a vida dele é louca! Como que é o jargão da vida louca lá que ninguém segura? Vida louca também ama! Olha aí o que ele amava! Olha a paradinha aqui, olha! Maconha! Essa, 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 essa garruncha aqui, rapaz, faz estrago, hein! Isso aqui, olha! Faz estrago! Olha! Dinheiro da paradinha! A paradinha! Olha a machadinha! Olha a faca! Isso é orégano! O quê? Orégano! Orégano! Onde você tá vendo orégano, rapaz? Isso aqui é maconha, menino! Maconha! Olha a balança de precisão! Orégano do satanás! Me desculpa, senhora, que é cristã! Nossa, esse menino fica invocando! Tem que acreditar no satanás! Tá solto! E tem que rezar! 23 anos, ó! Vai lá, brincar lá com o bicho! Ainda bem que os meninos da caveira, destemido, só fez o sinal da cruz e foi! Tá preso! Olha o dinheiro aqui, ó! Ei, rapaz, o dinheirão da bexiga! Muito bem! Sigamos! Siga, 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 siga! Senhoras e senhores, infelizmente, nós estamos vivendo um mundo bem diferente do que eu vivia na minha época de escola! Ah, é? Uhum! Na sua também, senhor Ricardinho! Ah, é? Porque na nossa época, senhor Ricardinho, acontecia o que acontecia, mas ali mesmo morria! É! O cavaleia comia ali, e por ali mesmo acabava! A gurizada se estapeava, mas ali parava e no outro dia estava jogando bola! Estava jogando bola, todo mundo já se resolvia! Hoje em dia, não! Hoje em dia, por causa desse tal do bullying, a gurizada está se degladiando dentro da escola! Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma briga generalizada em uma escola estadual aqui de Três Lagoas! O fato, né, aconteceu na tarde de quarta-feira! De acordo com o boletim de ocorrência, no local, estaria tendo uma desavença entre dois alunos! Quem atendeu os policiais foi o pessoal da direção da escola, que explicou! Olha, tudo começou após provocações verbais, desafetos, empurrões, vindos dois adolescentes a vias de fato! A se estapearem! Tudo bem! Não é normal, mas acontece entre os guri! Calma! Bora para a direção os dois! Os mesmos foram encaminhados ali para a sala da direção! Imediatamente, a diretoria, vamos ligar para os pais, acionaram para tomar as medidas administrativas! Quando o pai de um desses adolescentes chegou à escola, veja bem, preste muita atenção! Ele que é o adulto, pelo menos no documentário como adulto, ao ver o filho chorando, partiu para cima do outro jovem, do outro adolescente, alegando defender o filho pela desproporção do tamanho! Desferiu um soco, esse soco acabou atingindo a face do garoto e o peito, vindo a cortar o lábio superior! A direção, então, teve que acionar aí a polícia militar e o conselho tutelar! Veja bem o papel deste homem! Faria o mesmo, se fosse com o meu filho! Minha senhora! Meu senhor! Veja o mundo que nós estamos vivendo de violência explícita! Você é o adulto! Diante dos fatos, os envolvidos, foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário! Foi o jovem que apanhou do pai, o outro jovem que apanhou do menino, esse cidadão, que teria que ter vergonha na cara, porque ele é o adulto, tinha que dar o exemplo, mas não, fez tudo o contrário, só piorou a situação. Nós conversamos com a diretoria da escola Tom Aquino Correia, uma das mais tradicionais escolas aqui de Três Lagoas, onde aconteceu o fato, com mais de 2 mil alunos, e a diretoria informou que adotou todos os procedimentos para atender os alunos, atender a família, e que hoje ainda continua ainda com esses procedimentos. por que que eu falo isso? A escola é o local onde as crianças vão receber a educação, mas ela vai receber a educação do português, da matemática, porque a educação de comportamento, a educação do comportamento, ela tem que aprender em casa. Ela se aprende com o exemplo dos pais. que exemplo essa criança, esse adolescente vai ter com o comportamento desse cidadão? No noticiário nacional, nós acompanhamos que a escola vem sendo alvo diariamente. Se esqueceu do que aconteceu em Joinville? Em São Paulo? Como é que um pai entra numa escola? Eu estou falando isso porque eu também sou pai. Se acontece um chamado, olha, seu Israel, seu filho agrediu um menino aqui na escola, eu vou chegar lá na escola, com um bom cidadão, fica calmo, fica tranquilo. Diretora, quais são os procedimentos que a gente deve adotar a partir de agora? Vai ser a suspensão do meu filho? Se ele apanhou, ele vai poder ter segurança a chegar aqui na escola? Diálogo. O homem entrou lá xingando o menino, xingando o outro que tinha agredido, como se fosse um animal. Que exemplo são esses que nós estamos dando para os nossos filhos? que exemplos são esses que nós estamos dando para os nossos filhos? E parece que foi a semana, né, gente? Foi a semana, né? O menino lá na Vila Piloto, lá empinando a moto, sem habilitação, fazendo a ruaça, a mãe, em vez de chegar e dar, punir o adolescente, ser o bom exemplo, não. Foi, brigou com a vizinha. São esses os jovens que vocês estão preparando para o mundo? O bullying está dentro da escola? A escola sendo atacada? A escola sendo degladiada? Os alunos se degladiando? É uma vergonha quando a gente tem que falar aqui que mulheres, meninas, jovens estavam brigando. Ai, mas é tão engraçado. aonde que está a graça ver duas adolescentes rolando no chão brigando? Aonde que está a graça vendo dois adolescentes brigando? Ah, você nunca brigou na escola? Sim, eu tive, eu acabei de falar. Na minha época, se tinha uma desavença, combinava no final da aula, se saía nos tapa, mas ali mesmo, pronto, acabou. Morreu. no outro dia estava eu e o outro aluno jogando bola, se divertindo, rindo, eram bons amigos. Agora não. Agora, no outro dia, a criança quer levar uma faca, quer levar uma arma. A educação se começa em casa. É dentro de casa. E ela se estende à escola. a escola vai dar educação e vai aprimorar. Hoje em dia, o professor tem medo de falar porque o aluno pode estar armado. Na minha época, o professor, só com o olhar, meu amigo, aham, olhou, eu já estava ali, meu Deus. Hoje em dia, o aluno manda o professor para aquele lugar. pai, mãe, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Se você não dá educação para o seu filho dentro de casa, a rua ensina. E o pulseiro de prata todo dia mostra. 23 anos, o SIG aprendeu. Você acha que lá ele vai, vem cá, filhinha da mamãe, vem, na cadeia ele vai aprender coisa boa? Você acha que invadiu uma escola aos berros e agrediu uma outra adolescente, você acha que isso é exemplo? Eduquem os seus filhos porque nós estamos criando uma geração de crianças frustradas. Que tudo pode, que tudo quer. O pai e a mãe ficam o dia inteiro trabalhando, quando chega a noite o filho pinta e borda. Não é bem assim não. Eduque porque senão a rua vai educar. Eu lembro que a minha mãe falava assim, é melhor você apanhar aqui dentro de casa do que você apanha na rua. Quantas pessoas já não ouviram isso dos pais? Hoje em dia não fala mais isso. Não fala mais isso. Aí quando chama o pai na escola, vó, vem aqui na escola porque aconteceu uma situação desagradável. A pessoa tem que ir lá como um bom cidadão. Diretor, o que nós podemos fazer para que isso não aconteça? Não. Ele tem o comportamento de um animal. Pior ainda. É um absurdo isso, hein, gente? É um absurdo. É um absurdo. Reflita, pense bem no que nós estamos caminhando, no que nós estamos educando os nossos jovens. Porque isso vai estar criando uma geração de frustrados aqui em Três Lagoas. Não só no Três Lagoas, no mundo. No mundo. E claro, a gente apoia a direção da escola porque isso afeta não só os alunos envolvidos, mas como toda a escola. Crianças estão abaladas emocionalmente, o pessoal que trabalha na escola também fica abalado porque vai saber a conduta. E se um menino um desses vem armado com medo. Rapaz, eu adorava ir pra escola. Jogar bola, ver meus amigos. Hoje em dia, o povo quer ir pra escola pra fazer tudo o contrário. É bom refletir sobre isso também, viu, gente? Vira a página, vamos falar de coisa boa pra dar uma balanceada? Não? Não tem jeito. Queria falar uma coisa boa. Vamos chamar o VT do MSCAP que esse domingo tem um prêmio bacana, hein? Caramba! Títulos de capitalização MSCAP. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Você pediu e o MSCAP atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros, zero. Isso aí! No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto e no Super Giro. 30 prêmios de 1.500 reais. Serão 30 ganhadores de 1.500 reais cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. MSCAP. Ajude e concorra. Títulos de capitalização MSCAP. Três Lagoas tá com sorte, hein? aproveita essa maré de sorte, corre aí pertinho na sua casa, tem um ponto de venda do Títulos de Capitalização MSCAP. Volta! É só um respiro, mais tragédia, mais baixaria. Lá em Paranaíba, um homem foi encontrado morto com sinais de tiro em um bairro lá da cidade. O Alex Santos tem a informação. E o corpo de um homem assassinado a tiros foi encontrado na noite da última terça-feira em Paranaíba. O homem foi identificado como Luzimar Faustino Lima, de 35 anos, conhecido como Tio Luzi. Segundo a PM, a polícia foi acionada por volta das 18 horas quando o corpo de Luzimar foi encontrado por populares no bairro. Foi necessário o pedido para que populares se afastassem de cima do corpo que tinha várias barcas de tiros. Os policiais fizeram rondas, mas não conseguiram localizar o autor. Não há informações sobre os motivos para o assassinato e nem quem poderia ter cometido o crime. A polícia agora investiga o caso. Ei, meu Deus do céu, hein? A força tática da polícia militar do 2º Batalhão consegue recuperar uma motocicleta que havia sido furtada no estado vizinho. Acredite, ela estava depenada aqui em Três Lagoas. Albert Silva. E olha, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas porque a força tática da polícia militar recuperou, Israel, uma moto que havia sido furtada no estado de São Paulo, só que essa moto estava escondida aqui em Três Lagoas no Cinturão Verde. Para a gente entender um pouco essa história, ontem os policiais militares avistaram uma moto que estava jogada em um matagal e se tratava de uma moto modelo Bross, uma Honda Bross, 160. Essa moto, ela estava depenada, algumas peças não estavam mais nesta moto. E aí, os policiais decidiram fazer uma averiguação. Eles puxaram aí o chassi, o número de quadro da moto, que é o número do chassi, e no banco de dados da polícia foi constatado que a moto teria sido furtada no dia 20 deste mês no estado de São Paulo e foi encontrada aqui em Três Lagoas. Como a gente disse, se tratava de uma moto Honda 160 de cor azul. Essa moto foi levada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando aí à disposição da polícia e deve ser devolvida aí para o proprietário, o proprietário que ontem mesmo foi informado que foi localizado essa moto aqui em Três Lagoas no Cinturão Verde. está aí, o pessoal furtando motos, trazendo aqui para o nosso estado do Mato Grosso do Sul, só que a polícia está atenta, a polícia conseguiu achar essa moto, recuperar e devolver e restituir para o respectivo dono, Isael. Obrigado, Albert Silva, pelas informações do setor policial. Continue comigo no TVC Agora, tem muita coisa ainda para a gente trazer aqui nesta quinta-feira. Lembrando que hoje tem R$ 300 no COF. Fica aí que eu volto já. Esse é o Agnaldo, ele é mototaxista. Todo dia ele roda mais de 150 quilômetros por 12 horas pela cidade inteira. Todo cuidado é pouco. E é por isso que ele escolhe sempre a segurança. Não é, Agnaldo? Por mim e por todos. no trânsito escolha a vida. Maio Amarelo com iniciativa Detran MS. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Você pediu e o MSCAP atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros, zero. Isso aí! No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla mais 20 mil reais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo uma moto e no Super Giro 30 prêmios de 1.500 reais. Serão 30 ganhadores de 1.500 reais cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla mais 20 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, 9,99. Pomada para assaduras nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 3522-0498 ou o WhatsApp 99977-2557. Ei, você aí, está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabarazza está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabarazza. O que você está esperando? Corre para cá. Gabarazza o Bike Shop em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Pessoal, eu quero dar uma dica para vocês. O segredo para fazer dar certo é fazer bem feito. E para ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso, o governo preparou para as secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contratos saindo do forno com prazos, metas e entregas ainda para esse ano. Cuidar de cada detalhe para garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do burro. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. TBC Agora. Muito bem, de volta com o TVC agora nesta quinta-feira e a Prefeitura de Três Lagoas vai construir e instalar mais de 100 esculturas que serão colocadas em diversos pontos da cidade. Confira a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas contratou o escultor Ivan Lopes para a construção de várias esculturas em diversos pontos da cidade. As obras vão custar R$ 1,4 milhão e R$ 1,4 milhão. O escultor que já construiu outras esculturas em Três Lagoas disse que o prefeito Ângelo Guerreiro apresentou novos projetos para a construção de mais esculturas inclusive de uma cascata e uma chalana. Ele fez algumas avenidas novas aí e veio com o projeto para mim. Na época que eu vim aqui já era para fazer essa cascata então agora está saindo a cascata que é um monumento gigante o lago representa as três lagoas depois de pronto as pessoas vão entender e uma chalana de 12 metros e mais 100 esculturas nessas 100 são 70 animais da fauna pantaneira e mais algumas aves no meio para não ficar só animais para um lado de aves para o outro. A cascata está em construção em uma área que pertencia à antiga ferrovia aqui próximo à feira central quase ao lado da antiga estação ferroviária. A obra deve ser concluída dentro de três meses e de acordo com o escultor deverá representar as três lagoas que dão nome à cidade. Então, essa aqui é uma cascata e ela vai ser com véu d'água a água vai ter uma bomba funcionando vai ter iluminação vai ter uma passarela de escada tudo desenhada em pedra entendeu? E a iluminação e as plantas verdes vai dar aquele tom verde aquela coisa bonita sabe? Para dar o tchan final da natureza. E Volim explicou como serão as demais esculturas que serão construídas em três lagoas. Não, diferentes. Trinta provavelmente que seja assim aves, né? Arara, tucana, mas as outras setenta são tamanduá, são onças, são jacarés, são animais da fauna pantaneira, né? E qual que é o prazo para vocês entregar as demandas? Pois é, o prazo é um ano, mas eu acho que eu entrego antes, né? Tem que apertar o passo, tem muito serviço para frente, né? Já a escultura da xalana será construída na rodovia de acesso ao balneário municipal. Então, essa indo para o balneário lá de frente ao condomínio do vilagem ali à esquerda, ali vai ser uma xalana de 12 metros. Ela vai ficar flutuando em cima de umas pedras, vai ter uma iluminação toda especial embaixo, iluminação dentro, vai ter acesso para as pessoas entrarem lá dentro, tirar fotografia e tal. E Volim Lopes tem diversos trabalhos em várias cidades de Mato Grosso do Sul e destaca que são importantes para destacar a fauna e flora do estado. Na fronteira, falta uma cidade ou duas para fechar a fronteira de monumentos nas cidades lá, né? Três Lagoas virou um polo para mim, virou um centro, porque depois de... Agora são 200 esculturas minhas, mais vários portais. Eu sou tão caprichoso que não sei quantos tem, né? Então, eu criei uma raiz muito importante, interessante aqui em Três Lagoas. E assim, essas 200 peças em Três Lagoas e mais os monumentos, cara, Três Lagoas não é a cidade só da indústria, é da cultura, vem muita gente de fora e para o Guerreiro estar investindo em mais de 100, esculturas aí é porque o resultado foi positivo, né? Para o escultor, essas obras contribuem para o turismo. Com certeza, eu lembro de Três Lagoas quando eu cheguei aqui, uma cidade bonita, bem cuidada, mas não faltava aquele tchan, né? Aquele... Hoje, quem passa aqui não esquece Três Lagoas, não, né? É bem difícil esquecer, né? Legal, gostei. Mário Verdam. Israel Esplendor, olha só, gente, quem ama cuida, por isso, a Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa, entre em contato com a Sete Farma no 6735240730 ou no WhatsApp e faça o seu pedido. A Sete Farma, a gente entrega em toda a cidade de Três Lagoas e também você pode fazer o seu cartão Sete Farma e ter aí até 45 dias para pagar. É muito bom, gente. Loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, lá no Vila Verde. O WhatsApp é o 991855418. Loja 2, 2 na Avenida Clodoaldo Garcia, 1.372 no Santos Dumont. Anota o WhatsApp 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Muito bem, Dona Mária Verde. Um abraço para os meus amigos lá da Sete Farma. Gente, essa semana o Procon de Três Lagoas saiu às ruas para fiscalizar os postos de combustíveis para saber se eles acataram a determinação nacional da redução dos preços. confira. Como nós já vimos prevendo o que ia acontecer, eu antecipei, eu fiz uma pesquisa antes, nós fizemos uma pesquisa antes para ver o preço que estava normal, o preço de duas semanas, uma semana atrás. Aí a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, enviou através do Ministério da Justiça um ofício para a gente fazer esse acompanhamento. Fizemos a outra pesquisa, terminamos essa pesquisa ontem, justamente para verificar se houve mesmo a queda dos preços. E houve, houve, gradativamente está caindo, porque o problema são as distribuidoras. Vamos supor, se uma distribuidora tinha um estoque grande lá, ela não vai baixar aquele preço daquele estoque imediato, então vai ser aos poucos. Então, nós vamos acompanhar, fazer outras pesquisas mais para frente para ver se realmente houve a queda no limite que eles estão pedindo. E eles pediram para todo o Brasil, todos os municípios, mandar esse relatório, porque, através desse relatório, eles vão ter um preço médio do combustível no Brasil. Isso é importante. O nosso campo grande é mais baixo que aqui, não tem como, porque vai lá para depois vir para cá. Então, acontece que o transporte encarece. Mas, a partir do momento que nós tivermos uma paridade, uma igualdade de estados que vai ser o imposto, o ICMS vai ser igual para todos, aí o preço vai equilibrar. Mas, estamos acompanhando e o problema é distribuidora. Foi o que eu disse para eles. Fiscalize a distribuidora. Nós não podemos, mas o governo federal pode fiscalizar a distribuidora. Não adianta concorrer atrás e barrar na distribuidora. Agora, Luna, houve algum posto aqui em Três Lagos que foi notificado? Não, todos eles baixaram o preço, todos tiveram abaixo de preço. Inclusive, nós vamos esperar mais uma semana caso a distribuidora já normalizou o preço, nós vamos pedir nota fiscal de compra para fazer uma comparação. Qual é o próximo passo agora que o PROCON vai adotar diante dessa determinação? Amanhã, nós estamos enviando para Brasília todo o relatório e aguardar a posição deles sobre a distribuidora, problema distribuidora. não adianta eu cobrar o posto se a distribuidora não baixou o preço. Então, eu tendo a nota da distribuidora, eu sei que o preço ainda está na distribuidora e quem fiscaliza, aí vai entrar até a Polícia Federal, nessa jogada toda vai ser mais complexo. Agora, Luna, outra questão é o gás de cozinha. Foi também fiscalizado? Vai ser fiscalizado? Sim, hoje cedo os fiscais estão na rua para fazer a pesquisa do gás para a gente comparar com a anterior. Se houve a baixa, mas vai ser fiscalizado? Aqui em Tres Lagos o preço médio é de R$ 120,00. Esse é o preço correto mesmo que deve ser colocado em prática ao consumidor? Esse era o preço que estava correndo antes. Ele deve ficar em torno de R$ 100,00 a R$ 110,00 nessa faixa. Voltando a sobre o assunto dos combustíveis, é uma redução de centavos, mas ela é gradativa? Ela é o que eu falei, distribuidora que vai comandar essa baixa, porque eles falam até R$ 0,30,00, mas tudo depende da distribuidora. Nós estamos limitados à distribuidora, tanto o Procon como os postos. É engraçado que para aumentar o preço da gasolina, do etanol, do óleo diesel, é rapidinho. É assim, mas para baixar, demora, 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 demora. Os fiscais do Procon estão de olho, tem que reduzir. Mari Verdam, Israel Espíndola, sou eu. R$ 300,00 no cofre, a gente vai ali tomar água e já volta. Muito bem, já volto. Pessoal, eu quero dar uma dica para vocês. O segredo para fazer dar certo é fazer bem feito e para ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso, o governo preparou para secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno com prazos, metas e entregas ainda para esse ano. Cuidar de cada detalhe para garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do burro. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Você pediu e o MSCAP atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros, zero. Isso aí, no terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto e no Super Giro. 30 prêmios de 1.500 reais. Serão 30 ganhadores de 1.500 reais cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros, um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Jornal da Manhã. TVC Agora Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o TVC Agora desta quinta-feira. Daqui a pouco tem, ó. Daqui a pouco tem 300 reais. Presentinha para você adivinhar aí a senha que vai abrir o cofre. Pois é, qual será? Qual será? Dá uma dica aí. Seis e nove, são os dois últimos dígitos. Tá. E agora falta dois dígitos que você precisa acertar. Pois é, gente. Vocês têm que participar. São 300 reais daqui a pouquinho. E eu quero saber onde que o pessoal está participando mais. Eu quero saber. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha. Facebook.com.br.jpnews.ms 3509-7500 Ou no WhatsApp. Que é o WhatsApp. Ou no facebook.com.br.cultura.tvc É isso mesmo, dona Mari. Lembrando também que amanhã é o último dia para um sorteio da Bike Elétrica. Amanhã é o último dia da nossa promoção. Ainda dá tempo de vocês comprarem hoje e amanhã até as 10 da manhã, né? Muito bem, dona Mari. Porque senão vai dar tempo. Exatamente. Daqui a pouco eu volto. Tá. Fica aqui. Tá bom? Quietinho. Além dos semáforos inteligentes, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas está realizando outras alterações no trânsito da cidade. Confira na reportagem. Com o objetivo de melhorar o sistema viário de Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito tem realizado algumas alterações em alguns pontos da cidade. Na Avenida Filinto Miller, por exemplo, foi removida uma rotatória no cruzamento com a rua José Amílcar Congro Bastos. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, explica o porquê desta remoção. Aquele local nós estamos constatando pelo índice que o acidente ali estava muito alto. É uma rua que tem um grande movimento já, José Amílcar, o cruzamento com a Filinto Miller. E ela vem com uma rua larga do lado da Lapa e do Santo André, né? E do outro lado, do lado do Interlagos, é muito estreito ali e acabava gerando muito conflito. As pessoas, às vezes, queriam atravessar, ficavam olhando para a avenida e esqueciam da ciclovia ali. Então, em vários outros cruzamentos da Avenida Filinto Miller, foi retirada aquela rotatória que tinha e nós vamos fazer uma nova sinalização ali para tentar diminuir um pouco esses acidentes que estavam acontecendo. Futuramente, segundo o diretor, um semáforo deve ser instalado no local. Provavelmente no futuro. Nós vamos esperar agora essa obra que está sendo feita, a pavimentação da Segunda Lagoa, né? Dessa interligação, para a gente ver o fluxo e ver o que a gente consegue fazer ali. Nesse momento, se a gente for colocar um semáforo ali, teria que ser um semáforo de quatro fases, o que ia travar muito o trânsito. Por isso, nós vamos esperar acabar para a gente ver quais as possibilidades que nós vamos ter, como que vai funcionar esse fluxo, para a gente não fazer uma coisa precipitada e ter que alterar em breve. Nesta semana, o Departamento de Trânsito instalou dois semáforos inteligentes em dois pontos da cidade. Sim, nesse momento foi apenas em dois locais, né? Na Clodoaldo Garcia, que é a rua Tiradentes, na Aldeia Rosa de Oliveira, ali na beira da Lagoa, né? João Mendes, né? Chama aquela rua. Porque são locais que a gente constatou que tem um fluxo em um período do dia e outro não. Igual esse da Lagoa. Tem um fluxo muito grande, à noite principalmente, na Lagoa. Já a rua, não tem quase ninguém. E fica há muito tempo aberto. Esse sistema, o que ele faz? Ele fica detectando quantos carros estão passando e vai calculando automaticamente o tempo que vai ficar aberto para cada lado. Otimizando muito o funcionamento. Então, é uma coisa assim que nós vamos, fizemos esses dois, vamos testar, ver se realmente funciona. Que a gente sabe, né? Quando as pessoas vêm aqui oferecer serviço, mostrar, a gente pesquisou, viu em outros municípios também, mas a gente tem que constatar aqui em Traslagos para ver qual era a realidade. Se a gente vê que funciona, nós temos interesse, sim, em comprar mais equipamentos e instalar. O diretor concorda que, em alguns cruzamentos, os semáforos demoram para abrir, o que gera muitas reclamações. Exatamente. E tem semáforo que ele fica assim, um exemplo, esse aqui da Duque de Caxias, com a Rosário Congro, ali na João Dantas. É um semáforo que durante o dia tem um movimento muito pesado, a noite já diminui. Então, esse sistema, se a gente instalar no local daquele, como ele calcula o tempo todo, ele vai otimizar, vai ficar abrindo e fechando muito mais rápido, vai melhorar muito. Então, a nossa ideia é instalar ali, testar, deu certo, nós vamos comprar mais. Não vamos comprar um monte para um negócio que não funciona. A gente quer ver se ele sofre interferência, se ele não dá muitos problemas também por causa de chuva, porque é um sensor que vai no asfalto, é um cabo de cobre ali. Então, tem que ver se ele não dá interferência, se ele não complica o uso. Então, nós vamos testar, deu certo, nós queremos instalar mais sim. Ainda segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, além desse semáforo, outros conjuntos semafóricos devem ser instalados na cidade, em parceria com o Detran. Estamos em conversa com o Detran, o prefeito esteve em Campo Grande, aquele dia que o diretor-presidente, o Rudel, esteve aqui em Três Lagos, também no lançamento da obra do Detran, esteve com o prefeito. Nós estamos tentando fazer uma parceria com o Detran para ver alguns semáforos mais aqui para a cidade, via convênio com o Detran. Mas precisa de mais? Já não são muitos? Tem bastante, Ana, mas ainda tem alguns locais que nós estamos precisando, sim. Alguns locais do centro, ali é Rua Elvírio, Mário Mancínica e Uri de Chagas Cruz, é um local que está bem complicado ali, bem pertinho da rádio, você sabe disso. Próprias da José Amilcar com a Filinto Miller. Então, tem alguns locais específicos ainda que a gente percebe que precisa. Duque de Caxias, João Gonçalves de Oliveira. Então, tem alguns locais que precisa, Ana. Falar que Três Lagos tem muito, tem muito, mas é uma coisa que hoje nós temos praticamente 60 semáforos em funcionamento, só vai aumentar. A nossa frota, pelas estatísticas, no final do mês de junho, provavelmente, a gente deve atingir uma frota de 100 mil veículos, com placa de Três Lagos circulando, fora esses carros com placa de fora que a gente tem aqui. Então, o trânsito só aumenta, então não tem jeito. Eu lembro que quando eu entrei no Departamento de Trânsito tinha seis semáforos, hoje tem 60. Ainda o assunto é trânsito, transporte e vamos falar de estradas. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, participou do jornal CBN Campo Grande e pontuou sobre a necessidade de investimentos na MS 377, que liga a água clara à inocência. Disse ainda sobre a passagem do transporte que está acima do permitido no Estado. Além que o Estado vai ter que fazer um investimento robusto na 377, que é o escoamento de toda essa safra. Paralelo a isso, a Logística tem que estar pensando junto com a Suzano, que ela vai criar uma linha férrea saindo de Rivas, chegando até a inocência com um modal para chegar a Ferro Norte. Isso tudo tem que estar encontrado já com a empresa. Tudo isso em parceria com o Estado. O Estado tem que caminhar com o seu planejamento de logística. Nós estamos transformando um pavimento, aquela região, era uma região de um cerrado baixo, onde você tinha gado, onde o máximo que você transportava sobre aquelas rodovias era caminhão boiadeiro com 24 bois. E carvão também, né? Hoje eu tenho um caminhão com 70, 80, 90 toneladas. O permitido é 52. Mas o trânsito interno no Estado de Mato Grosso do Sul está acima da pesagem. E aí as estradas não suportam. Essa região da Costa Leste precisa de uma revisão imediata, né? O secretário cuida da rodovia estadual, mas que a rodovia federal precisa ou se precisa. Com certeza precisa. E o que a gente precisa é... De amor, de carinho, atenção. Fotos no WhatsApp. Dinheiro no bolso. Ah, isso aí você tem. Olha aí, foi o aniversário dele ontem. A Mari não mandou beijo, tinha convite pra nós comer bolo, cachorro quente, tomar refrigerante. E aí? A Mari, ele nem deixa eu falar mais, fala que eu falo demais. Meu neto Luan. Quem mandou, foi? Dona? Ontes de ontes. Quem mandou pra você? Pois é, mas não mandou o nome. Só falou que ontem foi o aniversário do meu neto. Luan. Será que é Dona Gelinda? É Dona Gelinda, o neto dela. Sempre sobra um pedacinho de bolo na geladeira. Dona Gelinda, esse pedacinho que sobrou aí, Israel, a gente passa aí daqui a pouquinho. E o molho do cachorro quente também. Ih, que delícia. Amo. Beijo, Luan. Um beijo, Luan, pra você. Felicidades. Seguindo. Próxima. Olha aí. Olha aí, a Jaqueline e o Silvio Goberti. Um abraço pra vocês que estão aí na sintonia da TVC. Casalzinho. Casalzão. Ó, assistindo TVC um grudadinho. Um abraço pra vocês. Obrigada pelo carinho, viu? E aí, nosso amigo? Riba. Riba Mar. Acompanhando a gente pela live. O Eurípides. Olha, Rosana. Rosana, Eurípides, Rosana, Rosana, Rosana. Muito bem. E esse 17 e 20 aqui? É. Fala, Renan. Riba Mar. Fala pra mim esse 17 e 20, Riba Mar. Eu não tô entendendo esse 17 e 20. Me explica, Riba Mar, me explica. Se o final é 69, como é que tu manda 17 e 20? Ei, Riba Mar, um abraço pra você, ó. Araceli tá aqui também, 51 e 69. Meu Deus, Araceli. Araceli tá aqui, tá lá em todos os lugares. Olha aí, gente. Bom dia, Mar Israel. Hoje é aniversário da minha filha Karen Juliana. Desejo tudo de maravilhoso em sua vida. Obrigada e um beijo pra vocês. Saúde, sucesso e sabedoria. Beijo. Beijo. Felicidades. Só não mandou o nome da mãe, né? Ou é do pai, a filha. Pois manda aqui pra gente. Um abraço pra vocês. E pra aniversariante também. Pra Karen. Um beijo. Beijo, Karen. Tem mais? Vamos ver? Não. Daqui a pouquinho. Olha aí. Amanhã? Ah, não tô. No próximo bloco, haja coração. Não, eu tô calma. Eu estou plena, porque eu sei que vai sair. Então, tô confiante. 300 reais daqui a pouquinho pra você. Vem aí a promoção O Cofre. Pessoal, eu quero dar uma dica pra vocês. O segredo pra fazer dar certo é fazer bem feito. E pra ficar bom, tem que seguir direitinho a receita. E por isso, o governo preparou pras secretarias um conjunto de regras que evitam e combatem a corrupção. Tudo na medida. E tem contrato saindo do forno, com prazos, metas e entregas ainda pra esse ano. Cuidar de cada detalhe pra garantir o melhor resultado. Essa é a cereja do bobo. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Lojas Mariano. A loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp. 9-9268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano. A loja da sua família. Eu procurei a Vanja pra gente ver locação. Eu pensava num imóvel. Eu precisava de um imóvel pra locação, pra aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Você pediu e o MSCAP atendeu. Nesse domingo tem dinheiro, moto e dois carros. Zero isso aí. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros. Um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, uma moto e no Super Giro. Trinta prêmios de mil e quinhentos reais. Serão trinta ganhadores de mil e quinhentos reais cada. No terceiro e quarto sorteio serão dois carros. Um Mobi, um Corolla, mais 20 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí, está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você, ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabaraz. O que você está esperando? Corre para cá. Gabaraz Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Ei, chegou a hora de pagar a última parcela do seu IPVA. Pare, atenção, está na sua mão. Regularizar e ajudar o MS a avançar. No dia 31 deste mês, vence a quinta parcela. É pra quitar de vez, não deixe atrasar. Anote aí só pra lembrar. Pague em dia seu IPVA. E ajude o MS a avançar. Agora está na hora. O TBC agora. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. O TBC agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá vamos nós. Ô, Jesus. Amém. É agora. Lá vamos nós. Lojas Mariano. Oferecimento Lojas Mariano. Com 300 reais pra você, tá? Pra você. Vai, Israel. Vamos lá. Vai. Eu já vou começar com a Rosana Marques aqui. Olha pelo Facebook. Eu escolho. Eu escolho. Adorei. Eu escolho Rosana Marques. 14,69. Valendo. Valendo. 14,69. Ai. 4. Ai. 6. Foi. 9. Jesus. Ai, meu Deus. Atenção. Vai. Opa! Gente! Abril! Não acredito! Rosana! Não acredito! Meu Deus do céu! Vai errar. Vai errar. E acertou! Gira, gira, gira. É do outro lado. Rosana Marques. Gente! Não, eu tô aqui cheio de... O que é acontecer? A tia da limpeza fica super feliz com você. Olha isso aqui! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Temos 300 reais pra você, Rosana. Israel, não... Eu não tô entendendo. Eu falei, eu vou escolher. O que nós temos aqui? Aqui, ela aqui, ó. Rosana Marques. Gente, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Esse palpite tá muito errado, não é possível. Será que o dinheiro tá aqui, Israel? Hã? Será que o dinheiro tá aqui? Ai, a senha. Olha a senha aí. A senha, gente! Olha só! 1469. Fernando Moraes, que colocou essa senha aqui no dia 10 do 5 de 2023. Isso mesmo, nosso diretor falou aqui que é o número do nosso prédio. 1469 é a senha do copo. Gente! Não, e o pior... Não, vamos contar. O pior é o Ricardo correndo atrás pra explodir. Esse negócio não explodia, gente. Meu Deus do céu. E ela insistiu, ó. Põe assim, para aqui e eu vou... Ó, 1469. 1469 também. Boa, Rosana! Você acaba de ganhar 300 reais na promoção O Cofre. Eu tô tremendo, Israel. Olha aqui. Você viu o que eu falei, né? No nome do Pai, Filho e Espírito Santo, lá vamos nós. Gente, amém! Olha, Rosana, trezentão, então, amanhã pra você aqui. Ela pode retirar amanhã? Por mim? Já dá tempo? Já dá tempo. Ó, a gente liga pra você, então, hoje à tarde, pra falar o horário que você vem retirar, tá bom? Tá cheio de... Ó aqui, ó o cabelo. A tia da limpeza tá super feliz com o Ricardinho, tá? Senhoras e senhores, o Ricardinho sujou o estúdio. Pode trazer o vassoura pra ele, vai. Meu Deus! Rosana, parabéns. Ah, tá. Ela tá assistindo, sabia? Eu não sei o que falar, não sei o que dizer. Parabéns, Rosana. Rosana, você acertou a promoção, o cofre. Parabéns, Rosana. Foi lá e acreditou, e ela insistiu, 14,99, 14,99, 14,99. Não, e nós sempre fazemos... Na primeira, já foi. Nós sempre fazemos sorteio pelo WhatsApp, hoje, a gente falou assim, ah, vamos fazer pelo Facebook. E taram! Boa! Adorei. Muito feliz. Não, pra ganhar na Mega Sena, no MSCAP, eu vou fazer ainda um Pai do Espírito Santo, ô Senhor. Senhor, amém. É? É, igual você fez pra Rosana ganhar, Rosana. Muito bem, senhoras e senhores. Pede muita coisa. Rosana, você vai ligar pra ela? Vou, ligo pra você daqui a pouquinho, Rosana. A Mari vai entrar em contato contigo ainda hoje, pra você vir aqui amanhã, sexta-feira, já pegar, ó, a bucufa em mãos. Você acaba de levar aí, 300 reais. Vamos ver, eu vou ligar pra ela hoje à tarde, vamos ver se dá tempo, porque amanhã o nosso programa tá bem corrido, né? Tá lotado. Não? Mas eu entro em contato com você, tá, Rosana? Muito obrigada. Que legal. Um beijo pra você. Obrigada por participar. Beijo. E amanhã tem o cofre. Com? Uma nova rodada. E a gente vai abrir aí, 100 reais. 100 reais. 100 reais valendo pra vocês, hein? 100 reais. Acredita. Faça igual a Rosana. Acredita. Comenta. Comenta à vontade e vai lá e deu certo. Nossa, gente, ó. Já temos que ir. Ai, ai, gente. Não pode ficar aqui falando mais não. Chegamos aqui, mais um final do TVC agora. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela companhia, o carinho de todos. Daqui a pouco, daqui a pouco não, amanhã, tem novamente, estarei aqui eu e a Mari Verdana. Daqui a pouco nós estaremos aqui novamente. Um beijo pra vocês. Tchau e até amanhã. TvC agora. Apoio. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu pra construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congro Bastos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. C. Agora. Jornal da Tintas. Jornal da Tintas. Jornal da Tintas. Jornal da Tintas. Já são vós.